Pensa! Tá feito gostoso! Animação, botou pro pé, tem somado... Golaço! Salve, salve nação! Saudações! Jamais poderia deixar de postar um vídeo como este aqui Em homenagem ao nosso Sub-17 Que fomos ontem campeões Em cima do Vasco da Gama 4-1, 4 gols aí 2 de Peterson, 2 de Vitor Hugo Em cima do Vasco, goleada Flamengo campeão Sub-17, bicampeão Brasileiro Sub-17 E teve até brincadeira nas redes sociais Depois a gente comenta sobre isso aqui Mas o vídeo é top, galera Reações a VascoTV, já chega deixando like Se você é novo no canal, inscreva-se Vai ajudar bastante o canal Faça comentários aqui no vídeo O que você achou aí Desta goleada dos nossos Sub-17, né? Mengãozinho Sub-17 Goleando o Vasco E... Foi um jogaço, cara Foi um jogaço pra caramba Golaço! Teve dois golaços Um golaço do Vitor Hugo E um golaço do Peterson Então... Vamos lá então pro vídeo Créditos, direitos autorais É da VascoTV Link na descrição Da VascoTV Se não os cara Fica chateado com a gente aí Derruba o vídeo, tá bom? Então Deixar o link aí da VascoTV Na descrição Como créditos E... Vamos lá, galera Simbora, nóis! Olha o Vasco Tentava o Ícaro A bola deu aquela Prendeu um pouquinho ali Na... Na poça Acabou não conseguindo Controlar a situação Vem o Flamengo com o Vitor Hugo Não pode deixar espaço pra ele Tentou atirar de fora E aí? E aí é gol dos caras Muito parecido com o que aconteceu em São Januário, Isidro Muito parecido Início de jogo equilibrado O Flamengo marcando pressão O Vasco perde a bola Dessa vez é no ataque, né? A poça acaba atrapalhando mais o Vasco No contra-ataque aí o Vitor Hugo Cortou pro meio Fez um belo chute 1x0 o Flamengo aqui em volta redonda E novamente o Camisa número 10 Escofano Dominou ali no meio Bateu no gol E a bola não tinha Não teve chance pro goleiro, né Escofano? É, Calheiros Um chute muito forte O Vasco agora tem que botar essa bola no chão E acalmar o jogo Porque o Flamengo agora vai vir pra cima O Vasco precisa se segurar um pouquinho Precisa ter calma Não precisa ir todo mundo pro ataque A gente fala que o Vasco tem que jogar pra cima Mas é jogar pra cima com inteligência Tem que ter paciência Que já já o gol sai E vem o Flamengo É o Zé Wellington Que toca mais atrás pro Darlan Ele tem o JP do lado dele O Ícaro vai lá apertar Ele toca a bola com o JP O zagueiro do Flamengo Dá um chutão lá pra frente Tentou o lançamento A bola acabou chegando pro Matheus Gonçalves É perigo Pelo lado direito Ele evitou a saída Tem que chegar aí Lá vai o Matheus Gonçalves Tentou o cruzamento Na boca do gol Vem cortando a defesa do Vasco da gama Mas o perigo não passa É o Flamengo quem tenta novamente com o Zé Wellington É o Flamengo Tentou o cruzamento Na boca do gol Bola perigosa Mas aí tá uma A defesa do Vasco Não marca ninguém Isidro Pois é Mas um erro defensivo aí Dessa vez um cruzamento pela esquerda Encontrou de novo ali o Vitor Hugo Sozinho dentro da área Pra empurrar, desviar E ampliar o placar aí Agora Acabou a vantagem do Vasco Esse resultado leva o jogo Leva a decisão para os pênaltis JP Escofano A gente tá falando Essa bola longa Esse cruzamento pra dentro da área E a defesa do Vasco Tá olhando o jogo Escofano É Calheiros Não pode acontecer isso Ainda mais num lance como esse Onde o lançamento veio O Cavalucas acabou pulando Uma chorada O Matheus Gonçalves Botou livre E ele foi pra linha de fundo Cruzou O Vasco até cortou parcialmente Mas aí no rebote O Flamengo colocou A maior confusão de novo E o Vitor Hugo Sozinho Sem marcação Chegou pra empatar A decisão no final das contas O Flamengo 2x0 E o Vasco precisa se encontrar Calheiros Precisa se encontrar Quando tenta o Flamengo de novo Faz um cara Aí ele fica Aí vai ficar difícil Aí vai ficar difícil Ô Isidro Pois é Uma jogada do Flamengo Pela esquerda Uma tabelinha no meio Ali Depois conseguiu entrar Pela esquerda Todos os passos deram certo Ninguém conseguiu cortar A bola sobrou pro jogador Do Flamengo Finalizou forte No canto do Valão 3x0 o Flamengo Aqui em volta redonda E aí Escofano Fala o que Calheiros Complicou 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 muito Agora a parada Não fica legal pro Vasco O Vasco joga por um gol Agora para ir pros pênaltis É um time que tem que jogar E não entrou em campo ainda Falta um pouco do Vasco Claro que a gente sabe Que o time ficou abatido O time não tá legal Hoje Mas assim O Igor Guerra vai ter trabalho Pra segunda etapa Eu tenho confiança Que o Vasco Tem chance de fazer um bom jogo Na segunda etapa Tem que acabar esse primeiro tempo O mais rápido possível Tem que segurar Segurar o resultado não Mas tem que Juntar as feridas Calheiros Mas tem que aí Juntar tudo Dar uma acalmada Porque o jogo não tá legal Pro Vasco É Vamos chegando a 28 minutos de jogo O Vasco precisa de um gol Pra levar pros pênaltis Tentou ali o Vasco da gama A bola com o GB É o GB quem tenta Lá vai ele Passou na primeira Lá vai o GB Vai tentar me tiro de bola A bola não passou Ele sobrou pro Andrei Andrei recebe a bola pela meia Ali ele tenta abrir a bola na direita É pro Paulinho Paulinho Feou a passagem de Igor Botou pro Igor Vai cruzar na boca do gol Cruzamento na área Cabeça Tô fez gostoso O Vasco vinha martelando Vinha martelando Vinha martelando No cruzamento do Igor Ele foi no fundo Cruzou Me parece que foi Me parece que foi o Icaro É isso Isidro? Confirma pra mim Barros 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 Bola Flamengo 3 Vasco 1 Oi Isidro Uma jogada pela direita Uma jogada de muita velocidade O Paulinho tocou pro Igor Que fez a ultrapassagem pela direita Cruzou sozinho Cruzou livre Na cabeça do Barros Pra ele cabecear Botar a bola lá no fundo da rede Agora 3x1 Placar que leva o jogo Para a decisão Nos pênaltis Escofano 3x1 Você dizia Que tava maduro 30 minutos Faltam 15 É hora de fazer o segundo É hora de fazer o segundo Calheiros E parabenizar o treinador Na verdade Parabenizar o Igor O Igor que cruzou a bola Na cabeça do Barros Mas também parabenizar o Igor Que era pela ousadia Ele tirou o meia Colocou o lateral Que foi ao fundo O Igor foi o grande ponto De mudança do Vasco Nessa partida E ele foi premiado Com assistência pro Barros Que passou a jogar mais adiantado Já tinha tentado no lance anterior E agora completou pro fundo O gol E parece estar sentindo o Cães Não sei se vai dar pra ele É uma perda importantíssima Pro Vasco Mas o Vasco agora tem 15 minutos Pra fazer mais um golzinho E sair campeão ainda No tempo normal O Caneiros ainda dá O Vasco tá vivo Na final do Brasileiros 2017 É isso aí A gente vai morrendo No coração aqui Pênalti não Já não basta o profissão Pelo amor de Deus Vasco não Vamos meter mais um aí Mais dois de preferência Que é pra acabar com isso Quando tenta o time do Flamengo Vinha ali A bola tocada Vem tranquilo O goleiro do Vasco da Gama O Alan Vitor pra pegar O Alan Vitor já viu ali Achou o Paulinho Paulinho tentou passar na primeira Não passou legal A bola recuperada pelo Vasco da Gama Vamos Vascão Vamos Vascão Puxa o gás Paulinho Puxa o gás A bola lançada na frente Chegou o Igor Na disposição A bola tocada ali Pelo Peterson Vem o Peterson É bom jogador Ele toca ali pro Matheus Gonçalves Matheus Gonçalves Tá caindo lá pela esquerda Ele deixa mais atrás A bola tocada com o Marquinhos Botou pro Peterson Golaço E aí o cara Acha um gol Isidro Gol de craque Exatamente Uma finalização de fora da área Uma bela finalização de fora da área Do Peterson Sem chance pro goleiro do Alan Vitor O Flamengo Bela Bela Escofano Agora É Partir todo mundo pra dentro da área E vamos ver o que vai acontecer É isso O Vasco tem que ir pro abafo Ainda vai ter uns bons Cinco, dez minutinhos aí De acréscimo No mínimo mais uns sete de jogo Ainda tem tempo de fazer mais um Não deu tempo Calheiros Não deu tempo Não deu tempo Ai que maravilha cara Um golaço do Peterson E o cara falou O cara falou O Calheiros falou que O cara achou um gol Cara Foi um golaço A la Petkovic Quem não se lembra 2001 O Petkovic fez um golaço Aos 43 do segundo tempo E o Diego Ribas Relembrou isso nas redes sociais Brincando né Ele até postou aí Nas redes sociais O Diego Ribas Fazendo alusão né Petkovic fez o gol Aos 43 e Peterson também Caraca Que golaço Que jogaço E aí galera Gostaram Dos React aqui? Gostaram? O cara ficou bravo O narrador do Vasco Ficou muito pistola Cara Esse time do Flamengo Sub-17 É muito bom Temos Boas Notícias né Porque assim O goleiro Diogo Fez umas defesaças né Diogo pegou uma bola ali Que seria gol do Vasco No finalzinho Quase E o Vitor Hugo E o Peterson Esses dois aí Vamos ficar de olho Tá Esses dois meninos aí São muito bons de bola Muito bons mesmo O Vitor Hugo Fez um gol Alá Pedro Quem viu o jogo Viu né Alá Pedro Um gol Street Fighter Um gol De voadora E também Esse golaço Do Peterson Valeu galera Deixa o like O vídeo ficou legal Se inscreva aqui no canal Se você é novo aqui Seja bem-vindo E compartilhe o vídeo aí A nós Tamo juntos Saudações Fui Tchau Tchau